Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai para Unbox. Esses são meus primeiros Unbox. Resolvi fazer porque eu compro bastante coisa pela internet que a gente não encontra aqui na minha cidade para comprar. Moro no interior de Mato Grosso. Então como a gente não encontra, eu resolvi fazer esses Unbox aí para mostrar para vocês como que os produtos chegam. Você que gosta de comprar pela internet, tem alguma dúvida, algum medo. Eu compro geralmente pelo Mercado Livre, já comprei bastante coisa pelo Mercado Livre e continuo sempre comprando, sempre que posso, sempre que o preço está bom quando não encontra em lojas aqui na cidade. Então vou fazer esse Unbox aí. Aqui a gente vai fazer um Unbox hoje. Isso aqui são fitas refletivas que eu comprei para colar na roda da minha moto. A moto que eu comprei há pouco tempo está sem nenhum adesivo refletivo e eu resolvi comprar essas aqui e fazer um Unbox para vocês das peças que eu estou comprando aí, beleza? Eu preciso pintar a roda da minha moto antes de colar essas fitas. Então eu já comprei e vou mandar pintar agora a roda e na hora que estiver pintada eu vou grudar a fita. Aqui vem grudada a nota fiscal do produto. Opa, rasgou. Uma mini nota fiscal, né? Descrição. Friso adesivo refletivo para roda. Moto Suzuki Bandit. Tá aí a nota fiscal, uma mini nota na verdade, né? O pessoal manda com nota fiscal também. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos abrir aqui então, pessoal. Essa embalagem de plástico é só desgrudar aqui e tirar o seu produto. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não tem, está vazio. Esse aqui é lixo então, vamos deixar aqui de ladinho. O pessoal está aqui. Vem um papelãozinho para não dobrar e não danificar o adesivo. Os adesivos estão aqui, ó. Adesivo escrito Suzuki Bandit, né? Que é a minha moto. Vamos abrir ele aqui também. Veio para a roda dianteira e roda traseira. A gente vai grudar na roda para o lado de fora. E veio mais um também, que foi o que eu comprei, que é para grudar do lado de dentro da roda. Depois eu vou fazer um vídeo aí da roda, o jeito que ela está. E depois o adesivo grudado. Beleza, galera? Grande abraço, galera. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo para ajudar a dar uma fortalecida aí no nosso canal. Beleza? Grande abraço. Obrigada.